Considere a afirmação a seguir. Vamos lá. Qual é a jogada? Os cidadãos educados não cometem crimes ou a educação não cumpre seu papel. Uma proposição lógica equivalente a essa afirmação. Aí, pessoal, vamos lá. É o Neymar voltando. Está voltando a jogar. Agora, qual é a parada? Vamos lá, tirando a brincadeira. Você vai transformar o ou no sem-então. Segue uma lógica, só você parar para pensar. O sem-então não virou ou? A recíproca é verdadeira. O ou também tem o poder de se transformar no sem-então. Agora, como é que isso vai acontecer? Vamos lá. Troca. Você vai trocar o ou pelo sem-então. A regra é bem parecida. Só que agora você está trocando o ou pelo sem-então. Você vai trocar o ou pelo sem-então. Tranquilidade. E vai colocar o Neymar para jogar. O que seria colocar o Neymar para jogar? Você vai negar a primeira parte e vai manter a segunda. Comece, pessoal, sempre. Crie, melhor dizendo, crie esse hábito de trabalhar em cima da frase. Porque na prova você também não tem espaço. Então, pega essa técnica. Comece a trabalhar em cima da frase. É uma técnica. Só você trabalhar em cima da própria frase. Olha como fica mais tranquilo. Negando a primeira parte. Seus cidadãos educados cometem crimes. Então, mantém a segunda parte. A educação não cumpre o seu papel. Repetindo. Seus cidadãos educados cometem crimes. Então, a educação não cumpre o seu papel. Olhando aqui as opções. Gabarito. Letra C.